Olá pessoal, tudo bem com vocês? É um prazer vir aqui conversar um pouco com vocês. Eu sou o Lucas de Alencar, Mr. Tocantins CNB 2023 e eu vim aqui falar cinco fatos e curiosidades sobre mim. Sou estudante de medicina, já estou no quarto ano. Eu escolhi essa profissão porque eu amo ajudar e a cuidar da humanidade. Outro fato sobre mim é que eu sou apaixonado por animais, principalmente por cachorros. Inclusive, eu tenho o Lulu da Pomerânia, sou pai de pet e é o amorzinho da minha vida. Ele é meu companheiro e está comigo em todos os momentos. Outra curiosidade sobre mim é que eu gosto de esportes. Já pratiquei Karatê até os meus 15 anos, depois pratiquei natação e atualmente eu faço musculação, que me ajuda muito a manter o corpo em dia, me ajuda a liberar o estresse do dia a dia, libera endorfina, então eu gosto bastante. A seguinte curiosidade é que eu gosto de entretenimento, gosto muito de frequentar cinemas, teatro, museus. E a última curiosidade é que antes de seguir carreira de medicina, eu queria seguir carreira na aviação, porque quando eu estou voando eu me sinto livre e é uma sensação muito gostosa. Bom, pessoal, é isso. Foi muito bom aqui falar um pouquinho de mim pra vocês. Torçam por mim. Um beijo do Lucas e até logo. Tchau, tchau.